Olá, bom dia! Meu nome é Rosanira, Rosanira Leite. Estou aqui para fazer mais um vídeo para nosso canal Rosanira Leite. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que é meu pé de alcerola. Estou limpando aqui meu quintal, fazendo aqui uma arrumação. Então, vim mostrar aqui para vocês uns charros. Ultimamente ando fazendo coisas novas, inventando, ocupando o tempo, né? Ocupando a mente. Então, vim mostrar para você hoje o que eu estou fazendo ultimamente. Já tenho mostrado em minhas lives, estou fazendo uns jarros. Estou vendo aqui o que eu faço a respeito aqui de artesanato. Aí eu descobri uma forma de estar trabalhando em casa, fazendo alguma coisa. Estou tentando fazer aqui uns jarros, artesanato com jarros, que são vasos, vasos de cimento com areia e gesso. Também pode fazer com argamassa. Então, vou mostrar hoje aqui alguns vasos de cimento e alguns de gesso, que eu já tenho prontos. Ok? Vamos agora começar a mostrar. Estes aqui eu acabei de molhar. Mostrar aqui para você que o vasinho de gesso, ele pode ser usado também para você não só ornamentar com plantinhas artificiais, como também plantar plantinhas pequenas. Esta aqui é uma suculenta pequenininha. É um vasinho de gesso. Você pode ver que eu acabei de molhar. Olha, ainda tem água e ele não está vazando. Ele está totalmente sequinho. Não está vazando aqui. Deixa eu subir aqui um pouco para você ver. Não está vazando. Ele está um pouco úmido, mas natural. Faz dias que eu plantei, a plantinha já está bem pegadinha. Olha este outro aqui. Acabei de molhar também. Olha, não está vazando. Está vendo? Não está vazando, não está úmido. É uma suculenta também que eu plantei aqui já faz alguns dias. Aí todos os dias eu venho e rego. Este aqui eu não coloquei água. Eu queria botar aqui para você. Estes são vasos de gesso que eu fiz também. Este aqui também é um pé de garrapaz, é o nome desta planta aqui. Eu também fiz este tijal aqui. Este aqui é de cimento. Este é furado. Ele tem a passagem de água, tem um furinho. Este aqui é outro tipo de suculenta também, que depois eu falo a respeito dela, que eu vou colocar em um vaso. Tem um outro aqui também, que foi outro vaso que eu fiz. Tem aqui um pé de, como é que chama? De espada de São Jorge. Também foi um vaso que eu fiz. Um vaso que eu deixei aqui, que é meu mesmo, que eu fiz uma pintura meio assim, sei lá, pode até se chamar de abstrata. Sobrando a tinta, eu só pincel ali. Fui colocando assim aleatoriamente o pincel. Este outro aqui é um vaso que eu não pintei, que eu também deixei aqui para fazer umas mudas. Aí tem este outro aqui, que eu ainda não coloquei no vaso, que é um cacto. Que este aqui, eu até mostrei que este aqui eu ganhei no dia da mulher, aí coloquei aqui nesta... Neste vaso. Não é um vaso, que eu só cortei uma garrafa pet e coloquei ele aqui. Eu vou fazer a muda para um vaso também. Agora eu vou mostrar para você alguns vasos que eu já fiz, que estão prontos, que eu vou vendê-los. Que a minha intenção é renda, né? Quero aumentar a renda, estou sem fazer nada e a gente está procurando outra forma de aumentar o nosso rendimento, a nossa renda, né? Porque a pessoa aposentada fica só em casa. A gente tem coisas para fazer, para... tem que aumentar, né? As coisas estão muito difíceis. Hoje em dia a gente tem que se virar de alguma forma. E aqui estão. Fiz bastante vasinhos. Eu acho que já está com mais de 15 dias que eu estou fazendo e aqui já está a minha produção. Já fiz todos esses. Eu vou acender bem aqui a luz, a... a lâmpada aqui para... para melhorar. Acho que sim, tá bom. Não, posso... vai ficar assim. Então vamos lá. Fiz este aqui, já está com alguns dias que eu fiz. Este é de gesso. Dá para plantar também. Dá para plantar também. Ele não tem furo. Mas dá para você só colocar uma planta artificial também. Tem esta. Também já pintei. Tem uns vários vasinhos. Este aqui pequenininho. Eu acho ele tão lindo. Muito pequenininho. É muito pequenininho também. Temos este aqui maiorzinho. Que eu fiz, ó. Agora, temos este outro aqui. Este aqui também é de gesso. Dá para você colocar uma planta artificial. Os raminhos. dois. Este outro aqui. Ah, este aqui também é de gesso. Este é de gesso. Este aqui é de areia com cimento. Este aqui também é de cimento. Este é de cimento. Este pequenininho aqui também é de cimento. É pequeno. Você pode ver. Temos este aqui também que é de cimento. Já está pintado também. Este outro aqui também é de cimento. Tem um furo. Este aqui também é de gesso. Este aqui também é de gesso. Este aqui é de gesso também. Muito bonito, né? É de gesso. Este aqui também é de gesso. Muito bonito, né? É de gesso. Este aqui é de cimento. Não tem furo. Mas ele planta também. Pode colocar uma planta, uma suculenta. Este aqui também é de gesso. Temos vários de gesso. outros. Este aqui também. Este aqui também. Este é de cimento. Tem um furo aqui. Está pintado. É tipo uma bacinha. Vai ficar linda a planta aqui dentro. Aí temos este outro aqui que não está pintado. Este aqui é uma bacia. que não está pintada. Não tem furo. Para você plantar aqui uma suculenta. As suculentas, elas não precisam de vasos com furo. Não é necessário porque elas não precisam de muita água, né? Eu acho que quem gosta de planta, de jardinagem, essas coisas, sabe que as suculentas, essas plantinhas pequenas, plantinhas que estão na moda, elas não precisam necessariamente de vasos com furos, porque elas não precisam de muita água. desde que elas são plantas que elas retém muita água, então elas não vão precisar que você esteja regando todos os dias, estejam sempre colocando água. Então não é necessário que os vasos tenham furos. Nós temos vasos com furos também, caso queira. Este aqui tem vários. Este aqui também tem furo. Temos vasos com furos também. Temos este outro aqui que é sem furo, é um pequenininho. Este aqui também é de cimento. Então é isso aí, gente. Pois é este aqui que eu estou fazendo ultimamente. Estou aqui com o meu tempo, fazendo meus vídeos, fazendo meus artesanatos, estou tentando, estou aprendendo ainda. Assim, se você gostou deste vídeo, você deixe seu like, compartilhe, comentem, deixe seu comentário a respeito aqui. o que você achou do meu novo trabalho, da minha nova fase aqui, fazendo artesanatos, fazendo vasos para plantas, vasinhas para plantinhas, para colocar suas suculentas, suas orquídeas. Enfim, qualquer tipo de planta, você pode estar plantando nesses vasinhos então é isso se você não for inscrito no canal se inscreva deixe seu joinha, deixe seu comentário e ative o sininho das notificações tchau, muito obrigada tchau, tchau